Música Nós estamos no dia de hoje fazendo uma prestação de contas do ano legislativo de 2014. Todas as ações que aconteceram nesta casa, a questão financeira, a questão de projetos, a questão de ações da mesa diretora e de todos os vereadores. Com o objetivo de fazer uma prestação de contas, dizer para a comunidade como o legislativo trabalhou no ano de 2014. Nós fizemos um balanço extremamente positivo do ponto de vista institucional e do ponto de vista das ações da Câmara de Vereadores. Dentro do processo democrático, a Câmara de Vereadores exerce um papel fundamental, que é o equilíbrio entre os poderes. E nós, a Câmara de Vereadores, já temos um posicionamento muito claro, muito transparente durante este ano, a tal ponto que nós fomos premiados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, como sendo uma das câmaras de vereadores mais transparentes do Estado do Rio Grande do Sul. Então, todos os nossos atos, eles são públicos, eles precisam ser públicos. Então, isso eu vejo de forma muito positiva. Do ponto de vista institucional, interno, nós avançamos significativamente, porque nós conseguimos implantar um plano de carreira para todos os servidores da casa, o que é uma novidade, o que é um anseio dos servidores de muitos anos. Então, nós temos um plano de carreira hoje que valoriza o servidor, que valoriza o conhecimento do servidor, quanto mais ele estuda, maior será a sua remuneração. Isso eu acho que é extremamente positivo para o desenvolvimento do trabalho que precisa ser feito dentro da casa. Nós estamos lançando um vídeo institucional na Câmara de Vereadores. É um vídeo que vai estar à disposição da comunidade, da imprensa, nos meios de comunicação, colocando a importância do legislativo para o processo democrático dentro de uma sociedade plural. Nós vamos fazer, na última sessão da Câmara, a eleição da nova mesa diretora. E eu acredito que o novo presidente vai dentro desta linha de ação que essa legislatura está implantando, de ser proativo, de ser uma Câmara de Vereadores realmente voltada para a comunidade. Eu tenho certeza que o próximo presidente vai dar nessas ações também. E um dos objetivos, uma das metas fundamentais é nós iniciarmos e executarmos a obra do novo prédio da Câmara de Vereadores, que nós, no meu mandato, nós conseguimos assinar o contrato para a elaboração do projeto. Então o projeto está em fase de elaboração nesse momento e daqui a três meses ele estará concluído e aí sim nós já podemos entrar na parte da execução da obra, que é o mais importante que a comunidade tanto espera. A Câmara de Vereadores